Oi pessoal, meu nome é Rony Lustosa, esse aqui é o Gessé. Olá, meu nome é Mariana Rodrigues Silva, esse aqui é o Javi Rodrigues de Freitas. Nós vamos contar um pouco sobre a história do Javi. Então pessoal, o Javi ainda na gestação foi diagnosticado com o Mielo Monigocele, mais conhecido como espinha bífida, uma patologia muito rara, que é uma má formação congênita na coluna vertebral. Após o nascimento, com 12 horas de vida, o Javi já estava passando pela sua primeira cirurgia, onde foi colocada a medula espinhal e todo o tecido exposto dentro do seu corpo. Depois ele fez mais duas cirurgias, uma da hidrocefalia, ele tem uma válvulazinha aqui na cabeça que vai até o abdômen. Depois ele fez da hidrocele, no caso a maioria das crianças que nascem com o Mielo Monigocele usam cadeiras de rodas para o resto da vida. Só que aí no caso do Javi é bem diferente, porque ele tem uma chance de andar, ele tem uma chance de dar os seus primeiros passos. Só que para isso ele precisa de um tratamento, um tratamento intensivo, uma fisioterapia intensiva. Encontramos uma clínica de fisioterapia intensiva na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E através de rifas e doações de amigos, chegamos lá para fazer a avaliação. Saímos de lá com um diagnóstico positivo da clínica, que é possível sim fazer o Javi andar. Porém precisamos de 120 mil reais para pagar o tratamento, que só existe em forma particular. Estivemos no Ministério Público, mas tivemos a informação que é burocrático e leva tempo para ter uma resposta. Sem falar que essa resposta pode ser negativa. E tempo é o que o Javi não tem. Por isso estamos aqui gravando esse vídeo para pedir a ajuda de vocês, porque não temos condições financeiras. O Javi tem que iniciar esse tratamento o mais rápido possível. O Javi vai fazer dois anos, ele ainda não consegue sentar sem apoio, não consegue ficar de pé. Então conto com a ajuda de vocês para contribuir com qualquer valor. Nos ajuda a realizar esse sonho, que é ver o nosso filho andando.